Pessoal, aprovada a reforma tributária, uma vitória do país, uma vitória do governo, do presidente Lula, que teve um ponto muito importante, pessoal. Vocês observaram que o Lula estava falando há mais de 15 dias que era necessário colocar as carnes, as proteínas como um todo, na cesta básica, zerando a tributação. O presidente Lula bateu o pé nisso até o último minuto, agora à noite, e o relator, Reginaldo Lopes, acatou o pedido e as carnes entraram na cesta básica. Aqui nós vamos ter duas coisas muito importantes, pessoal. É o cashback, que são as pessoas mais pobres, que estão no Cade Único, que vão receber dinheiro do imposto de volta, vai ter uma restituição para essas pessoas, isso introduz uma progressividade e essa cesta básica, que na verdade vai baratear, os produtos alimentícios para o trabalhador, para as pessoas que mais precisam. Então, a vitória do nosso projeto, do governo do Lula. Hoje foi um dia muito bom, porque saiu a pesquisa Quest, Lula melhorou bastante a aprovação do seu governo, e aqui, essa turma bolsonarista passando vergonha todo dia, votando contra a reforma tributária. Eles estão envergonhados, porque sabem que estão desmoralizados, depois desse inquérito que foi concluído pela Polícia Federal, mostrando a participação do Bolsonaro nesse escândalo de joias, que na verdade tira qualquer autoridade deles para falar alguma coisa sobre questões morais. Na verdade, Bolsonaro é um trambiqueiro ladrão. E o Brasil continua avançando. Bolsonaro vai acabar preso, mas o Brasil vai avançar com o governo do presidente Lula. Parabéns, presidente, parabéns ao Congresso pela aprovação dessa reforma tributária.